O Grande Inverno Todos meus passos Só acho lindo o céu da tarde Se os olhos dela Também acharem que a tarde existe Para nós dois Esqueço ontem, só vivo hoje Se também ela Achar que a vida só tem agora Não tem depois Tô parado nela E ela parou em mim Tô parado nela E ela parou em mim Tô parado nela E ela parou em mim Porque nós nos dissemos Teve começo, mas não tem fim Tem no seu colo o aconchego que me conforta Tem nos seus olhos a claridade dos vagalumes Se ela sofre achar que a rosa não cheira tanto Eu também acho que a mesma rosa não tem perfume Se ela chora em nossa ausência eu também choro Volto pra ela e sei que ela também me espera Nosso desejo de estarmos juntos faz com que as cores Por sobre os cantos chegue o primeiro da primavera Eu tô parado nela Eu tô parado nela E ela parou em mim E ela parou em mim Porque nossos estímulos Teve começo, mas não tem fim Tô parado nela E ela parou em mim Tô parado nela Tô parado nela E ela parou em mim